Uma linda estrela Uma estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedi pra você voltar É um sentimento Que não tem jeito Já tentei me enganar Fiz de tudo pra esquecer A verdade é que eu só sei amar você Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos e perder no ar Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Ver os sonhos e perder no ar Uma linda estrela eu vi brilhar Lembrei de você Do brilho do seu olhar A saudade veio machucar E olhando pro céu Pedir pra você Pedir pra você voltar Só queria te dizer Eu te amo Eu te amo Dói demais te amar assim Ter o mundo e não poder te dar Porque tem que ser assim Porque tem que ser assim Ver os sonhos e perder no ar E olhando pro céu Tudo bem Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Eu queria tanto me entregar Te mostrar todo o meu sentimento Já tentei mas te esquecer não dá Você vive em meu pensamento Xa la 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 como eu quero te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh na Oh na Oh na Quero tanto dizer que eu só penso em você Mas a minha timidez não deixa Você diz no olhar que tem medo de amar E confunde mais a minha cabeça Sei que um dia você vai notar Que ninguém já te amou desse jeito O meu sonho é poder te dar Todo amor que eu guardo em meu peito Xa la 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 como eu quero te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh na Oh na Oh na Xa la 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 como eu quero te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Para de brincar com meu coração Oh na 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 Você chegou de repente Me fez mudar num segundo Quando o amor vem assim sem avisar Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar o céu e o mar De tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz Entender que o amor é tudo Tudo que o seu coração Espera dar paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Faz nascer um sentimento Que queima dentro do peito Foi tão depressa, não deu pra segurar Quero te dar Quero te dar O céu e o mar De tudo que você sonhar Porque te amo demais E só você me faz E só você me faz Entender que o amor É tudo É tudo Tudo que o seu coração Espera dar paixão Vou te dar paixão Vou te dar meu amor Nessa canção Vai ser sempre assim Vai ser sempre assim Você está em mim Estou em suas mãos Aconteceu novamente Quando olhei pra você Quando olhei pra você O amor chegou de repente E me pegou pra valer Sem ter você Sem ter você Sem ter você Do meu lado O quarto fica vazio O telefone não toca Chove e faz tanto frio Não adianta negar Oh baby O meu desejo de amar Tô sozinho e a solidão não tem fim Vem correndo, vê se volta pra mim Quero seu amor 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 Sem ter você do meu lado O quarto fica vazio O telefone não toca Chove e faz tanto frio Não adianta Quero seu amor 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 Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixa o sonho me levar Pra acordar nos braços Seus Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte É, baby Eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Eu grito o seu nome Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai do meu olhar Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está ali Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde Ela não está aqui Baby, te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Baby, eu grito o seu nome Saudade responde Perdoa se estou te ligando Amor, nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante sua respiração Desculpa, sei que estou quebrando o nosso juramento Sei que existe outro em seu pensamento Mas meu coração pediu pra te dizer Que estou morrendo Morrendo por dentro É tanta saudade Morando em meu peito Vida Vida Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Queria te dizer que hoje estou de bem com a vida Que não sente nada com sua partida Mas com um só dedo Não se tapa o sol Eu estou morrendo Morrendo por dentro Estou morrendo É tanta saudade Morando em meu peito Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva minhas fantasias Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Os dias quentes são tão frios E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Sem teu carinho Meu mundo fica tão vazio Sem teu carinho Sem teu carinho E as noites me trazem A dor desse amor Vida, devolva minhas fantasias Meu sonho de viver a vida Devolva meu ar Perdão Perdoa se estou te ligando Amor nesse momento Mas me fazia falta escutar de novo Só por um instante Sua respiração Tia mo, jimae 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 Tia mo, E acaba sempre em solidão Porque você ainda morre em mim Não quer sair do meu coração Se eu fechar a porta e tentar te esquecer Não vou conseguir calar essa paixão Todos meus desejos chamam por você Fiquei em suas mãos Com você, com você Todo dia é madrugada Se eu pudesse não deixava Nunca mais amanhecer Sem você, sem você Outro amor não vale nada Sou mais duro pelas calçadas Procurando por prazer Prazer Te amo Demais Demais Te amo Demais Se eu fechar a porta e tentar te esquecer Não vou conseguir calar essa paixão Todos meus desejos chamam por você Fiquei em suas mãos Te amo Te amo Demais Demais Te amo Demais 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 Não é só prazer, I love you É amor pra valer Pra que negar que eu vivo só pra te amar Eu amo você São palavras do meu coração Que aprendi olhando em seu olhar O que eu sinto tem explicação Eu nasci só pra te amar Ah, como eu amo você E não dá pra negar Nem fugir dessa louca paixão Ah, como eu amo você E não vou me enganar Nem mentir Tá escrito em meu coração São palavras do meu coração Que aprendi olhando em seu olhar O que eu sinto tem explicação Eu nasci só pra te amar Ah, como eu amo você E não dá pra negar Nem fugir dessa louca paixão Ah, como eu amo você E não vou me enganar E não vou me enganar Nem mentir Tá escrito em meu coração Eu nasci só pra te amar Eu nasci só pra te amar Eu nasci só pra te amar Adoro dizer Eu nasci só pra te amar 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 Se esconder, se enganar assim A mesma dor que há em você, ainda dói em mim Ninguém destrói um sentimento, pra que fingir que terminou E inventar um outro amor Antes que seja tarde demais, preciso confessar Nunca te esqueci Eu não sei como apagar o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou E todo o tempo que passou Só me fez te amar ainda mais Dentro do quarto, a escuridão Me faz ouvir essa canção Repetir seu nome Por te amar demais Te dou meu coração Eu não sei como apagar o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar Eu não sei como apagar o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou A saudade não deixou Só me fez te amar ainda mais Eu não sei como apagar o que você foi pra mim Eu não sei como apagar o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar Eu não sei como apagar o que você foi pra mim Eu não sei como apagar o que você foi pra mim E toda vez que eu tentei mudar A saudade não deixou E todo o tempo que passou Só me fez te amar ainda mais